Salmo 118, versículos 121 a 128 Pratiquei a equidade e a justiça, não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimem. Asegurai tudo o que é bom aos vossos servos, não permitais que me oprimam os soberbos. Os meus olhos se gastaram de esperar-vos e de aguardar vossa justiça e salvação. Conforme vossa moça, eu tratai-me, e também vossos desígnios ensinai-me. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervir-te, ó Senhor, está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, mais que o ouro, o fim. Por isso eu sigo, bem direitos, vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. O quê? Música